E vídeos de policiais sentados em frente de computadores jogando videogame chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. O que muita gente não sabia é que na Dinamarca, ser gamer é pré-requisito para trabalhar em uma unidade especial de combate aos crimes virtuais. A divisão foi criada em 2022 e conquistou os internautas com publicações bem-humoradas. Em algumas delas, os agentes aparecem se arrumando como se estivessem indo para uma operação de segurança nas ruas. Arma na cintura, colete à prova de balas, cassetete e rádio de comunicação. Mas no final, o expediente é como gamer nos jogos de tiro. Os cidadãos podem contratar a patrulha online da polícia através de um chat nas redes sociais. Se desejarem reclamar sobre o comportamento suspeito na internet ou se precisarem de conselhos sobre navegação segura. Os oficiais especiais também têm a tarefa de monitorar espaços sociais online como Stream, Discord e Twitch, onde muitas vezes a comunicação livre entre os usuários sem qualquer tipo de moderação. A unidade também mantém uma conta no TikTok, onde exibe algumas de suas atividades e destaques das transmissões para seus 100 mil seguidores, que já renderam mais de 750 mil curtidas até o momento. Antes da Dinamarca, a Holanda lançou uma espécie de polícia comunitária com a iniciativa Jogando com a Polícia, com 21 equipes em todo o país, tentando manter contato com jovens que estão ativos no domínio digital ao entrar em sua zona de conforto através dos jogos. Com a polícia online, os pais e responsáveis têm mais tranquilidade para deixar os filhos menores navegar na rede digital segura. Jogando com a Polícia Online,